Não vou trocar de maneira alguma vida por voto. Minha posição como governador do Estado de Goiás é a responsabilidade com a vida de 7 milhões e 200 mil pessoas que aqui habitam. Então, o decreto foi implantado com o objetivo de dizer que se o Estado está em situação de calamidade, é inaceitável que alguns achem que pode ter regra própria, sendo que não tem estrutura hospitalar para suportar os pacientes que estão na porta dos seus hospitais. Esta é a realidade. Nós estamos preocupados, sim, com as ações. Sabemos a dificuldade que temos. Quando, infelizmente, e repito, alguns grupos tentam animalizar as suas ações e tirar proveito político eleitoreiro. Triste. Mas a população vai julgá-los.